MÚSICA MÚSICA Eu estou aqui com o Nael Linhares, organizador do campeonato de Muay Thai. E aí, Nael, qual a análise final do Cearense para iniciantes? Cara, só sucesso, show de bola. Lógico, sempre tem os contratempos do evento. Mas até agora o que a gente viu foi algo sensacional. 97 atletas inscritos. Graças a Deus foi um sucesso. Cansativo, mas um sucesso. E é isso aí. É o Muay Thai Cearense que está renascendo, está ressurgindo e está crescendo. E a gente aqui com a presença do mestre Arthur Mariano, brilhantando ainda mais o evento, foi show de bola, galera. Muito obrigado. Beleza. Qual é a novidade para o resto do ano? Cara, em agosto, final de agosto e setembro, a gente deve estar fazendo a segunda etapa. E em novembro, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo a terceira etapa. Aí sim, finalmente a gente vai ter um campeão cearense de fato. Tá certo? Depois de duas etapas, eles vão se cruzar no final, onde a gente vai fazer a etapa final, transformar o grande campeão cearense iniciante do ano de 2010. Beleza, o espaço é seu, agradece quem você quiser lá. Pô, meu irmão, tem que agradecer aí meu parceiro Júnior Samurai, a todo mundo, a Deus, principalmente por ter nos dado essa oportunidade, atravessar mais esse passo na nossa vida. e convidar todo mundo aí para que dê força ao esporte de luta do estado do Ceará. Dia 5 estaremos lá no Champions, dia 19 estaremos lá no Rinos. E é isso aí, o esporte, independente de quem esteja promovendo, a gente tem que apoiar e tem que estar junto. Valeu, meu irmão. Obrigado.